Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo foi muito esperado por muitos de vocês, eu sei como limpar o ouvido do cachorrinho, que é uma dúvida muito grande, às vezes as mamães e os papais têm medo de machucar o cachorro, mas fique tranquilo que aqui eu vou explicar certinho como limpar o ouvido do cachorrinho, que isso é super importante, mas ainda nesses cachorros peludos como o Shih Tzu, porque eles podem acumular umidade no ouvido, o que pode gerar otite, produz bastante cérum, então a limpeza do ouvido é super essencial, mamães e papais. E também eu vou dar uma dica de um produto que eu estou usando na Jarmila, que recentemente, agora que ganhou os filhotes, ela ficou com otite, né? A imunidade dela ficou baixa e ela começou a apresentar alguns probleminhas como otite, alguns não, né? Na verdade foi só otite que ela apresentou. Então mamães e papais, esse produto que eu vou apresentar para vocês tem me ajudado demais, além do remédio, é claro, para controlar essa otite que nos dá uma dor de cabeça, não é? Mas antes de começar com esse vídeo, com essa super dica, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica e receitinha que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira vez desse vídeo e deixar seu like, pois assim eu vou estar sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo. Aí também me deixa seu comentário se você gostou do vídeo, tá bom? Falando isso, bora com a dica. Bom, mamães e papais, a Jamila, preguiçosa está aqui conosco. Eu vou fazer esse vídeo com ela, né? Porque ela está saindo de um otite, inclusive vocês vão ver que o vídeo dela está meio que vermelho, mas a nossa estava muito pior e eu cuidando mamães e papais. Mas, bom, o produto que eu vou usar aqui, mamães e papais, fica aqui a Jamila e esse aqui, a Organat, é da Organat, é um removedor de sérume, ok? Ele contém aloe vera, seduária e calêndula. A Calêndula, mamães e papais, tem vários benefícios, por isso que eu fiquei apaixonada, né? Porque a Calêndula tem vários benefícios como esses aqui que eu estou colocando para vocês, o qual ajuda muito para controlar essas otitis e para não deixar vir, né? Essas otitis que nos dão uma dor de cabeça terrível. Antes de começar a mostrar para vocês como é que se faz essa limpeza, mamães e papais, eu queria falar que eu era em contra de colocar qualquer coisa dentro do ouvido do Tomás e Jamila, só se eles precisavam, né? Tipo, um remédio e tudo mais, porque eu morria de medo de acontecer algo no ouvido deles. Primeiro que o ouvido deles é bem diferente ao nosso mamães e papais. O canal auditivo deles está bem lá embaixo, na verdade, o ouvido deles é como um formato L, como essa foto aqui que estou deixando para vocês, então fique tranquila. Claro que você não vai fingar qualquer coisa, não, né? Você tem que ver que seja um produto específico para poder fingar no ouvido. No caso, esse removedor de cego, né? Quando eu levei a Jamila para a veterinária, porque eu usava um remédio que ela não ajudava para a Jamila deixar de ter essas otitis. Então, eu levei no veterinário, fiz um examen nos ouvidos da Jamila para saber o que exatamente a Jamila tinha ou tem nos ouvidos, e assim poder usar o remédio correto, né? Mas aí a veterinária me apresentou esse produto, me explicou como usar, né? Me deixou tranquila de que não vai machucar, não vai fazer nada de mal no ouvido da Jamila, né? E, bom, eu comecei a usar, né? Como ela estava com a otitis bem forte, ela me recomendou em fazer a limpeza duas vezes por dia. Mas agora, como já está controlada essa otitis, né? Eu faço duas ou três vezes por semana essa limpeza. Então, o que é que vamos precisar? Do produto, claro, que esse aqui vou mostrar de novo para vocês. Inclusive, eu vou colocar aqui o nome, né? Muito bom! E um algodão. Isso que vamos precisar, mamães e papães. Muitos veterinários fazem essa limpeza utilizando uma pinça. Eles são profissionais e eles sabem como fazer isso, né, mamães e papães? Então, eu vou fazer com o dedo mesmo, porque eu não recomendo que você utilize nem cotonete, nem pinça, nem nada disso, porque aí sim pode machucar o seu cachorrinho. Para fazer isso, você precisa saber fazer bem, né? E como nós somos mamães, né? Então, vai ser com o dedinho mesmo, que assim não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada e vai ficar tudo bem. Então, o que é que vamos fazer? Como vocês podem ver, está aqui uma mesinha. Eu sempre falo para vocês, todo procedimento que vocês forem fazer com o seu cachorrinho, mas ainda se ele é agitado, coloque ele em um espaço reduzido e confortável. Isso para ele não ficar se movimentando de um lado para outro, mamães e papães. Essa é uma dica muito importante que eu te dou, que se você aplicar, eu tenho certeza que o seu cachorrinho vai ficar muito mais calmo, ok? Então, eu vou colocar a minha barulhinha aqui, né, Jami? E vou mostrar como que se faz essa limpeza, ok? Então, vamos fazer o seguinte, mamães e papães. Então, esse produto aqui, mamães e papães, não é água, é um tipo óleo, né, que você vai pingar no ouvido, né? O fabricante indica de pingar de 5 a 10 gotinhas. Eu pingo umas 5 gotinhas no ouvido da Jamila. Você vai colocar aqui dentro do canal auditivo, vai pingar 5 gotinhas, né? Aí vamos pingar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E depois disso, você vai ficar massageando. Isso para que, mamães e papães? Para que tudo o sérumen, tudo o que estiver aí dentro, né, ficar assim mole e poder sair e limpar com facilidade, né? Porque o sérumen é bem espesso, né? Então, isso vai ajudar a ele se desprender e poder sair com maior facilidade. Aí eu estou... Estou ouvindo se caiu mesmo, né? Então, você fica massageando aqui o ouvido. Fica assim massageando. E depois de massagear, mamães e papães, então você vai pegar um algodão, né? E você vai colocar o produto. Olha aqui como não é uma água, é um tipo óleo. Vai colocar o produto no algodão para proceder à limpeza. Então, você pega o ouvido do seu bebê e eu coloco assim no dedo para poder ir aqui no fundo, né? Bem no fundo. Então, não fique preocupada de... Ah, vai machucar. Não vai machucar, não, mamães e papães. Já mostrei na foto anterior como que é o canal auditivo deles. Então, você limpa bem aqui dentro, né? Coloca assim bem, enroladinho no seu dedo para conseguir limpar bem aqui dentro. E vai limpando, vai tirando tudo. Os ouvidos da Yamila já estão bem melhor. Limpa por fora também, né? E aí, você vai fazendo esse procedimento que é muito importante, mamães e papães, para os ouvidos dos nossos amados cachorrinhos. Ih, Yami. Ui. Ayami, Ayami. Ayami, não me chame, mamãe. Ela é super tranquila, mamães e papães. Ela é muito bonzinha. Então, essa não é uma dificuldade para nós, mas eu comecei a acostumar eles desde pequenos a fazer esse tipo de procedimentos, né? Então, mamães e papães, assim como que se limpa o ouvido, como falei, você vai enrolar assim bem no seu dedo, né? Para conseguir... Como falei, alguns veterinários usam pinza, né? Para conseguir ir bem dentro. Você não usa pinza, você vai usar seu dedo para conseguir ir aqui bem dentro. E remover todo o sérume. No caso, graças a Deus, a Yamila já não estava com muito sérume, né? Ni com o ouvido descascado, porque ela estava assim também. E agora ela está super bem. Aí é só para verificar, mamães e papães. Coloco uma algodão aqui sem nada, né? E tiro o excesso. Olha só como ficou. E isso, mamães e papães. É assim como se faz a limpeza do ouvido do seu cachorrinho. Esse produto realmente é muito bom. Além de que acalme também a dor, né? Caso o cachorro estiver com dor. Porque também contém aí uns outros... Algumas outras plantinhas que ajudam com isso. É muito bom esse produto. E olha só como ficou o ouvido aqui da minha amada Yamila. É muito bem, Yamila. E isso, mamães e papães. Assim como que se faz a limpeza do ouvido. Depois eu dou uma penteada aqui. Por ser um óleo e não ser uma... Não ser água. O ouvido nem fica molhado, não, mamães e papães. Ele não fica molhado, não. Ele fica tipo como se fosse um óleo mesmo. E bom, mamães e papães. Essa foi a dica de hoje. Assim como que se limpia o ouvido do seu cachorrinho. Se é um cachorrinho sofre de otite. Faça esse procedimento pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Limpar os ouvidos. Se não, faça a cada banho, né. É muito importante você higienizar essa parte dos ouvidos. Muito, muito mesmo. Para evitar esses e outros probleminhas, né. Muito comuns, não, xixi. Me deixa aqui nos comentários, mamães e papães. Se seu cachorrinho sofre com otite. Ou qual produto que você usa. Se você já conhecia esse. E bom, nos vemos na próxima dica. Qualquer dúvida que você tiver. É só me deixar aqui nos comentários. Um beijo.